Oi gente, estou aqui em Santa Tereza hoje. Estou com dois guias de Santa Tereza, eles que vão me mostrar tudo por aqui. Santa Tereza é um bairro muito artístico, né? Esse daqui é o Bar do Gomes. Na verdade o nome dele é Armazém Santiago, ele existe há mais de 100 anos, desde 1919. Quando eu vim morar aqui, mais ou menos uns 20 anos atrás, era bem um armazém mesmo. Tinha saco de batata, saco de legume, era bem antigo, balança antiga. Algumas coisas até ainda estão lá dentro, mas hoje em dia ele é só um bar e foi reformado e é muito famoso aqui na área. Mapinha de Santa Tereza Aqui tem uma homenagem ao Nelson, que estava dirigindo o bonde quando teve o acidente. E a minha guia, Júlia, contou que na época tentaram culpar ele pelo acidente, mas depois descobriram que estava sem freio, precarizada. O cara ficou fechado o maior tempão, né? Ficou há muito tempo, eu não vou saber quantos anos, mas foram lá, né? 20 anos. Ele não vem mais até aqui, inclusive. É. Olha, aqui é a Igreja Matriz Santa Tereza de Jesus. Bonita. Simples, mas bonita. Olha aí meus guias, Marcelo e Júlia. Júlia vive aqui desde quase sempre. Marcelo é de Minas, mas como ele está aqui há mais de um ano, ele já é um morador de Santa Tereza. Então sabe tudo. E agora a gente está indo para o Mirante do Rato Molhado, acredito eu. Olha uma pracinha. Está tendo um campeonato aqui de futebol. Uma leve aglomeração, né? Como vocês podem perceber. Em dias normais, sem pandemia, a Júlia falou que isso aqui fica cheio, cheio. Deve ser legal. Cara, estou falando sério. Quando é real, fica uma massa aqui em cima, assim. Tanto que passar de carro aqui fica... Lá na pracinha. É um campeonato do bairro ou é tipo... É, é um campeonato do bairro. Olha que gracinha. O prédio da Congurbe. E a delegacia. Tudo antiguinho, assim. Ó, estamos chegando no Rato Molhado. Aqui tem uma vibe bem trilha mesmo. Gente, Santa Tereza anda muito gostoso, sério. Uma delícia mesmo andar por aqui. Está adorando. Ó, que vista, gente. Mas a vista do Rato Molhado é esta aqui. É, essa ensadinha aqui, ó. A gente tem os barquinhos. É a Marina da Glória. Ali é o aeroporto Santos Dumont. Que não é melhor do que o Galeão, mas é lindo também. Indíocre. Por lá de lá temos Niterói. Dá pra ver a ponte se nós chegamos pra cá. É, é isso que eu queria ver. Niterói é mais. Tem uma foto aqui. Dá uma... Show. Ó, a ponte. Eu sei que foi uma família e que, tipo, era uma pessoa meio burguesa, assim, antigamente, que o homem construiu com o castelinho pra mulher dele. Era uma casa de uma pessoa e um casal só. Uma família só. E hoje em dia ele ainda funciona. Mas, assim, cada aposento é um apartamento diferente. Tipo, tem pessoas que moram lá. Ele foi transformado, tipo, em um condomínio, assim. Tem várias casinhas lá dentro do que antes era só uma mansão. Então, entendi. Ó, segundo a minha guia, essa aqui é a rua mais cara de Santa Tereza. A rua prazível tem mansões. Só que você nem consegue ver direito porque os muros são muito altos. Então, né, nós, meros mortais, só ficamos imaginando como devem ser essas casas. Se bem que ela falou que, às vezes, essas mansões abrem pra festa, sabe? Como casa de festa. Então, fica aí a dica pra quem quiser fazer 15 anos, casamento, etc. Aqui é legal, tem uma vista linda. Ó, isso aqui, o Getúlio construiu com sucata, né? Que ele, inclusive, anda. Eles enchem o pneu e ele anda atrás dos blocos. Bom Zolândia. Estabelecimento. Gente, muito incrível. Vinícius Dengoso, Sônia Agrega. Aqui é tudo, não. Vitor Sérgio. Segurança. Cada coisa, né, que a gente espera aqui é tipo aquele coração de... A mãe da Júlia me deu um coraçãozinho desse. Eu nem sabia que era do Getúlio. Eles têm um projeto chamado Santa Teresa Hoje, no Instagram, que todo dia... Todo dia. É. Uma foto diferente do lado, também tem dicas e informações. Olha, muito legal, gente. Sigam eles. Uhul. 100% carioca. 100% Santa Teresa, amor. Se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E também me acompanhar no Instagram, que eu tô sempre por lá. E é isso aí. Aqui é a parede do Cine Santa Teresa. Depois a gente vai pela Délia. Show. A parte interna aqui do cinema. A Júlia falou que é bem pequena, sabe? Ao Largo dos Guimarães, que é tipo o centrinho daqui. Aqui é o Mercado das Pulgas, onde tem evento, aula, várias coisas. E uma faixa de homenagem ao motorneiro que eu contestar pra vocês ainda agora. Uma gracinha essa loja. Aqui é o Largo do Curvelo, ó. Tem essa construção bonita. Muita gente tira foto aqui no meio. Inclusive, farei isso daqui a pouco. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito legal aqui em Santa Teresa, é que é um bairro muito político, né? A gente tá sempre andando. E tem... Meu Deus, eu vou morrer! A gente tem que parar de andar no meio da rua. Que é um bairro assim, que você sempre tá vendo. Tipo, fora Bozo, Lula livre, ditadura nunca mais. E eu acho isso muito maneiro. Eu não falei? Liberdade pra Lula. Várias coisas. Ó, me falaram que tem uma moça aqui no bairro que alimenta pombos. Ela acabou de jogar, tipo, um monte de milho, sei lá. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi gente alimentando cachorro, gato. Agora, pra se alimentar pombos, pra mim é novidade. Aqui também é muito comum a gente ficar vendo os postes pintados. Tá vendo? Esse daqui, ó. São Jorge, provavelmente. Né? Acredito que seja. Vários bares. A Júlia disse que esse bar aqui é famoso. Ó, Barra do Mineiro. Essa aqui é a Igreja Anglicana. Muito bonita. Ai, meu Deus, um carro. Gente, toda hora eu fico no meio da rua. E como Santa Teresa é um bairro que fica no morro e tem favela. Tem que tomar cuidado por onde você anda. Não que, assim, ai, meu Deus, você não possa andar em favela. Não é isso? Mas é que você pode cair em uma boca, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. É por isso que me falaram que é bom a gente ficar, assim, nos trilhos, ó, andando pelos trilhos. Que aí é mais na parte turística. Então, fica a dica, ó. Se for viver, que seja com amor pelo que faz. É isso, gente. É isso. Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo. Muito bonito aqui também. Eu adoro que Santa Teresa tem vários desses casarões antigos. Faz parte, né, da arquitetura do bairro. Muito bonito. Essas artes são tudo, gente. Aqui é o Largo das Neves. A guia Júlia disse que aqui foi gravado o incrível Hulk. E aí disseram no filme, né, que aqui era o México, mas na verdade, gente, era Santa Teresa, tá? E aqui também tem a igreja. Nossa Senhora das Neves, que foi reformada recentemente. Olha como tá bonita. E aqui embaixo, o Sambódromo. E aqui é o Parque das Joenas, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio, só que tá fechado. Provavelmente por causa da pandemia. Então, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu vim aqui e é bem legal. Era de uma aristocrata carioca que morreu e não deixou herdeiros. E aí se transformou nesse parque das ruínas. Eu perguntei pro senhor que trabalha aqui e ele disse que realmente tá fechado por causa da pandemia. Tem mais de um ano que tá fechado e nem tem previsão de reabertura. A rua aqui também tem mais artes maneiras, ó. Nossa, essa daqui é linda. E o tour por Santa Tereza vai terminar aqui, gente. Eu já tô morta de cansada, porque é subida, descida, subida, descida. Mas eu adorei o passeio, espero que vocês tenham gostado também. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Foi muito legal. Voltem sempre.